Eu trabalhei muito com casais no Brasil, aqui também trabalhei com alguns, não foram tantos, mas eu trabalhei com casais no Brasil e o que a gente via nos problemas de casais eram assuntos que normalmente quando você ia conversar, estava relacionado ali no namoro, um pouquinho depois do namoro, mulheres que foram violentadas na primeira noite, na noite de núpcias, se sentiram violentadas, se sentiam que estavam fazendo algo forçado ali com o marido e isso ia refletir dentro do casamento e às vezes ou a mulher ou o homem eles entravam num estado que é esse estado de depressão, em que você, não é que é voltar com regressão, mas que a pessoa precisa entender que ela precisa se perdoar também, e isso não é relacionado à parte física, isso aí é espiritual, pelo que eu entendo, uma coisa que às vezes eu fico assustado, pastor, a consequência da depressão e uma das consequências que me assusta é a uma mãe, é a depressão pós-parto, uma mãe que ama seu filho, tá ali na barriga a todo momento, durante ali os nove meses da gravidez e quando a criança nasce ela é capaz de, se ela tiver com essa doença, ela é capaz de matar. É, é, porque você vê, né, nesse caso é um problema hormonal, né, a mulher quando ela tá gerando uma criança, o corpo dela tá em alta produção hormonal por meses e meses, ela tá como um elástico, literalmente ela tá esticada, né, ela tá esticada em todos os sentidos. Sim. Emocionalmente, é, é, fisicamente ela tá esgotada, ela tá cansada, ela tá no limite, ela tá dormindo mal, ela tá comendo mal, ela tá indo ao banheiro muito mais vezes do que o normal pra urinar, tudo nela tá, tá exagerado, sabe, tá muito esticada ao extremo. E quando a criança nasce, tudo aquilo acaba de uma vez só, e inclusive a produção hormonal tem uma queda absurda, tem uma queda absurda na primeira semana depois que a criança nasce. Então a mulher, ela deprime, é um momento de alegria, mas vem uma tristeza profunda a ponto dela ficar totalmente desorientada e algumas até causar coisas horríveis com a própria criança. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade.